Começa agora 98 Talks, conectando a 98, a rede mais record da capital para as regiões sul, norte e zona da Mata Mineira. Oferecimento com as escolas SESI, você faz o futuro. Inscrições abertas em sesimg.com.br e Copasa, a serviço dos mineiros. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Muito boa noite para você, começando mais uma edição do 98 Talks, hoje 25 de dezembro de 2023. Estamos aqui conversando com você, você provavelmente curtindo essa ressaca de Natal. E nós estamos em todos os canais da Rede 98, 98FM 98,3. Tem também os nossos canais de vídeo, 198-698 da Claro TV, TV Aberta 29.1 Digital Belo Horizonte, Sete Lagoas 22, os nossos aplicativos na Google Play e na App Store. Você também pode entrar no nosso site, 98live.com.br. E no YouTube, estamos no YouTube, dê seu like e inscreva-se no canal. Também conosco a 97.1 Vox FM, Timóteo, todo o Vale do Aço, mais de 400 municípios ligados conosco nesse nosso 98 Talks. Hoje, ressaca de Natal, já fizemos a ceia de Natal, aquela coisa assim, excede na bebida, excede na comida, mas o problema não está entre a semana do Natal e a semana do Ano Novo. O problema está na semana do Ano Novo, do 1º de janeiro do outro ano, até o dia 25 do ano seguinte. Ali é que mora o nosso problema. Gustavo Figueiroa, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, meu amigo Paulo Leite. Você, como sempre, brilhante numa fala. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, viu, Paulo? O problema não está entre a semana do Natal e do Ano Novo, mas sim entre o Ano Novo e o Natal. Estamos aí recuperando o Natal, até a desejar um Feliz Natal para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, sempre juntas com a gente, e também para o nosso querido e amigo Luiz Fernando Rocha. Grande abraço, Luiz, e vamos para o Talks do Natal, que coisa maravilhosa, é isso aí. Talks do Natal com Luiz Fernando Rocha. A barba de Luiz Fernando agora está curta, mas ele está cultivando-a, porque depois de aposentado pode ser que ele queira transformar-se num Papai Noel. Papai Noel meio ranzinza, mas um Papai Noel. Boa noite, Luiz, tudo bem com você? Boa noite, Paulo, boa noite, Figueiroa. É o Papai Noel que imbicuda as crianças, as crianças chadas. Sai daqui, menino. Ô, Luiz, eu vou começar a questionar essa situação de ficar te chamando de ranzinza, cara. Pô, você é um cara de gente boa pra caramba, o Paulo fica pegando no seu pé, né, bicho? Eu fico dando corda ainda, eu fico dando corda, já tenho a fama ruim, ainda fico dando corda. Não vai imbicudar a criança nenhuma, não, só empurrar mesmo com a mão. Tudo que nós, pais e mães, queremos para os nossos filhos é um futuro melhor, não é mesmo? Então, na hora de decidir, você tem que decidir pra escola da criançada, na escola SESI. Lá tem robótica, mas também tem uma formação super humanizada, tem prevenção ao bullying, tem muito acolhimento, ensino de qualidade pra garotada aprender a preservar o meio ambiente. Quer saber mais? Acesse aí sesimg.com.br, sesimg.com.br. Com as escolas SESI, você faz o futuro. Bom, qual é o presente que você queria dar, Gustavo, pro Brasil em 2024, já que nós estamos aí com o espírito de Papai Noel? Que presente você daria ao Brasil em 2024, Gustavo Figueiro? Grande Paulo, se eu tivesse o poder disso, principalmente num ano eleitoral, seria menos polarização e mais coerência para que, através da política, a gente possa transformar e melhorar o nosso país. Lembrando que, na minha opinião, a eleição municipal é mais importante que as eleições presidenciais, Paulo, porque a gente mora no município, é onde a gente tem aprestações dos serviços públicos, é onde a gente vive em sociedade, a gente não vive no Estado nem na União. Então, eu desejaria, e se eu tivesse esse poder de ser o Papai Noel, seria um país com menos polarização e mais coerência política, Paulo. Luiz Fernando, tivesse você a possibilidade, como um Papai Noel generoso, dar um presente para o Brasil para 2024. Que presente você daria, Luiz? Eu ia responder outra coisa, mas eu não vou fazer isso não, porque as pessoas podem interpretar errado e eu vou fazer uma piada. Eu acho que isso é sério, é uma pergunta séria que a gente pode responder de forma mais inteligente e é exatamente isso que eu queria para o Brasil, Paulo, um pouco mais de inteligência, principalmente inteligência emocional nos nossos governantes, sabe? As pessoas que comandam o país, que coordenam o país, que se arvoram a concorrer a cargos públicos. Eu queria muito que essas pessoas tivessem um pouco mais de inteligência emocional para saber lidar com os problemas que o Brasil tem de verdade, não os problemas que eles acham que o Brasil tem. Eu acho que nós devíamos pensar nesse presente, eu estava aqui pensando em que presente eu daria para o Brasil, eu acho que eu daria para o Brasil um pouco mais de consciência civilizatória. Nós somos um povo, nós, primeira pessoa do plural, para não estar apontando o dedo para ninguém. Nós somos um povo que pensamos muito pouco na condição cidadã, no respeito ao outro, na vida coletiva. Nós somos um povo com características muito individuais. E essa nossa emoção, o cordial que o Sérgio Buarque de Holanda referiu-se ao Brasil, não é de cordialidade, de gentileza, mas é de emocional, cordes, coração. Que essa nossa emoção superficial que temos, o brasileiro chora sempre, se emociona, fala alto, faz barulho, que ela virá-se em consciência cidadã, consciência civilizatória, para a gente poder respeitar-se mutuamente. Mas quem sabe 2024 não seja aí um ano em que o meu desejo, o desejo do Luiz, o desejo do Gustavo, seja se transformado em realidade. E o governo deve, em janeiro agora, regulamentar as atividades dos trabalhadores por aplicativos de transporte de passageiros. A lei que regulamenta isso deve ser assinada pelo presidente Lula e enviada para o Congresso Nacional ainda em janeiro, agora, o próximo janeiro de 2024. Regulamentar um transporte de passageiros que tem uma característica absolutamente disruptiva, não fica parecendo um contrassenso, Luiz? É disruptivo e eu regulamento ou precisa mesmo regulamentar? Não, Paulo, a questão é a seguinte, você precisa ter regras gerais. Se o Brasil fosse um país que tivesse uma relação de trabalhador com empregador, fosse um forte de verdade, fortalecida por bons sindicatos, sindicatos interessados no interesse do trabalhador e não em interesses políticos, partidários, talvez não houvesse a necessidade nem da gente estar discutindo esse assunto no país, porque haveria condições de uma categoria profissional, qualquer uma que fosse, se unir e, com essa união, exigir o cumprimento de direitos constitucionais. Eu não estou falando de CLT, não. Eu estou falando de questões básicas, questões corriqueiras do dia a dia de qualquer trabalhador, qualquer profissional de condição de trabalho, condição de segurança, de receber em dia, de receber os repasses de forma mais correta, mais igualitária, e não com o pêndulo que vai de acordo com o que a empresa quer, que é isso que eles querem, ter esse acesso, ter essa condição de brigar por alguns desses direitos que eles entendem que são direitos deles. Mas a gente opta sempre pelo caminho mais fácil, né, Paulo? Proíbe tudo, joga a responsabilidade toda para cima da empresa e abraça o trabalhador como se ele fosse um coitado. É o que o Brasil faz, vai fazer mais uma vez e vai transformar o Uber em mais um táxi. Essa é que é a questão central, Gustavo. Eu estava vendo aqui garantia de previdência, remuneração pelo valor hora, pagamento mensal de desgaste do material de veículo, reposição de despesas. Nós estamos regulamentando, transformando uma relação que era uma relação autônoma liberal numa relação de carteira assinada praticamente. Isso não é um contrassenso? Ô, Paulo, com certeza. E tem um detalhe muito importante, que eu sempre trago essa reflexão no TOX, e o Claré me acusa de todos os nomes possíveis, né? Já me chamou de liberal, de mentira, já me chamou de várias coisas, né? Ele chamou de democrata, fajudo e por aí vai. Por quê? Porque eu falo o seguinte, é diferente quando a gente tem uma lei que visa regulamentar para uma lei que visa proibir. E a lei que visa proibir, ela não vem com descrito, é proibido somente. Ela cria um monte de detalhes e um monte de burocracias e de imposições do Estado, que acaba impedindo o exercício daquela atividade econômica. Mas existe uma outra forma de legislação, que é a regulamentar. O que é uma lei que visa regulamentar uma atividade? É aquela que tem diálogo com o setor produtivo. Fica muito claro que a gente vê essa imposição do governo federal, ela não tem nenhuma finalidade de regulamentar, mas, pelo contrário, de coibir uma atividade empresarial. Por quê? Porque, em nenhum momento, as empresas e também os trabalhadores que atuam nessa plataforma foram ouvidos dentro de uma perspectiva de contribuir para que essa atividade seja regulamentada. E não é só com a questão dos aplicativos, não, né, Paulo? Inúmeras outras atividades empresárias, hoje no Brasil, terminou e no ano que vai começar, ela está com qual finalidade? Exclusivamente a arrecadatória. O Estado, o governo brasileiro, ele precisa cobrir o rombo. E ele vai cobrir o rombo de que maneira? Falando que está regulamentando, mas, pelo contrário, está impondo para arrecadar e tentar cobrir o buraco. Infelizmente, é essa a forma que a gente está vendo que o governo, principalmente o governo federal, tem que trabalhar nesse ano e vai trabalhar em 2020. Sabe qual é o próximo passo que me preocupa, Paulo? As pessoas que têm imóveis, por exemplo, anunciados na Airbnb, vão exigir que a Airbnb seja empregador e pague direitos mínimos, mesmo quando o imóvel não está alugado. Aí o cara que quer vender no OLX, outra plataforma de vendas aí, vai exigir que a plataforma pague para ele colocar o produto dele lá para vender, como se ele fosse empregado. Empresas de tecnologia que criam soluções de tecnologia, não são soluções trabalhistas, são soluções de tecnologia, elas precisam entrar no turbilhão das leis trabalhistas, de processos trabalhistas, e isso torna a atividade cada vez mais desinteressante. O objetivo da atividade, que é unir pontas, no caso específico do Uber, que é criar, pegar uma demanda que existia e que não era cumprida, porque o serviço geral nosso de transporte público era muito ruim, e transformar isso em ser um facilitador, ele passa a ser responsável como se fosse empregador. E é óbvio que a atividade deixa de ser interessante, porque ele não vai ganhar dinheiro, vai ganhar menos dinheiro, ou vai ganhar dinheiro de forma limitada e vigiada, por esse, como dizem os nossos amigos aí, com esse Leviatã, que é o Estado, vai ter mais um sócio, e aí deixa de ser interessante. Então, a gente vai pegando plataformas novas, inovações tecnológicas, e tudo o mesmo, e retornando, regredindo na prestação de serviços. Parece que a gente nunca vai sair desse turbilhão. Gustavo, eu tenho uma outra preocupação, além dessas que vocês colocaram até agora. O Uber, quando chegou, ocupou uma lacuna de um transporte de passageiros deficitário. Se nós estamos dificultando essa ação do Uber, porque nós estamos criando um dificultador, transformando numa relação trabalhista pura, e isso pode impelir essas plataformas, diminuir a sua própria operação aqui, ou até se retirar do país. Se nós estamos dificultando a ação do Uber, mas não estamos, ao mesmo tempo, melhorando os outros modais de transporte de passageiros, nós não podíamos estar correndo risco, por exemplo, podemos estar correndo risco, de, a partir de tal regulamentação, nós perdermos o Uber e aumentarmos a deficiência do nosso transporte de passageiros? Ô Paulo, com certeza. A partir do momento, e você foi muito feliz quando você fala que o Uber é uma lacuna, e as pessoas gostam de falar que concorrem com o táxi. Não. Na minha opinião e na minha leitura econômica dessa atividade, ela não concorre com o táxi. Por quê? Vou dar o meu exemplo. No centro de Belo Horizonte, quando não existia o Uber, eu ia de quê? Ou de ônibus, ou eu pegava o meu carro e pagava estacionamento caro. Eu não gostava de andar de táxi, achava táxi caro, ruim. Nunca andei de táxi. Era só numa festa, em outra situação como essa. Veio o Uber, e atuou dessa maneira. E veja bem, tem hora que eu acho que o Uber, Paulo, pelo que eu tenho conversado muito com as pessoas nas ruas, inclusive com o motorista de Uber, eles têm o meu contato seguinte, às vezes eles estão concorrendo, e veja com quem? Com as empresas de transporte coletivo. Por quê? Juntam quatro colegas que vão pra trabalhar, que iam de ônibus, agora vão de Uber. Será que também não tá tendo aí nos bastidores alguma movimentação desses conglomerados de empresas de transporte coletivo preocupados? No interior, Paulo Leite, no interior, Varginha, o sul de Minas, tudo aí já tem atuação de Uber, que fez o quê? Que diminuiu também, ocupou um espaço que tá praticamente acabando com os transportes coletivos de médias e grandes cidades do interior. Então, eu vejo muito dessa maneira, e infelizmente, quando você tem uma regulação forte, que é o caso desse projeto de lei que vai vir, ele vai inibir, e pode, obviamente, excluir essas plataformas do nosso país, voltando àquele passado triste da mobilidade que a gente tinha, não só em grandes centros, mas também no interior, né, Paulo? É, o Paulo, uma coisa interessante, olha o que que nós, entre aspas, o que que os nossos políticos estão querendo matar, qual o negócio que eles estão querendo matar. No site da Uber, na plataforma Uber, eles falam dos números que eles têm, por exemplo, pra você ter uma ideia, motoristas, entregadores, parceiros no Brasil, mais de um milhão de pessoas, provavelmente o sustento disso hoje, só de motoristas parceiros, a mesma coisa funcionários, não, mais de mil funcionários no Brasil, funcionários, esses remunerados, que trabalham pra plataforma, e não como transportadores, de motoristas, mais de um milhão. A Uber, o crescimento da Uber, a Uber, em dezembro de 2015, ela foi lançada, lançada, não, a Uber completou o primeiro bilhão de viagens, o mundo inteiro, em dezembro de 2015, primeiro bilhão, o segundo bilhão já foi em 16, 5 bilhões em 17, 10 bilhões em 18, e agora, 2023, a Uber completou mais 42 bilhões de viagens no mundo inteiro, pagou 6 bilhões de reais de impostos no Brasil, entre 2014 e 2023, 6 bilhões de reais, que foram pagos de impostos pela plataforma. Ah, eu sou um defensor ferro, mas não, acho que caiu, inclusive, muito a qualidade, o atendimento caiu demais, os controles da empresa, em relação aos seus motoristas, estão muito relaxados, já foi mais rigoroso, a gente pega carros em condições muito ruins, hoje, quando a gente viaja de Uber, vale para o 99, vale para a Metamove aqui, em Varginha, que é uma empresa que tem aqui, mas é um serviço que melhorou a qualidade do transporte público, porque, como o Figueroa falou, ela cumpriu uma lacuna que não tinha condições de ser coberta de outra forma, alguns países, o Uber não faz tanto sucesso quanto o Brasil, por quê? Porque tem transporte coletivo de qualidade, você não acha Uber, por exemplo, na Bélgica, e não precisa, né? É porque não precisa, é porque não tem necessidade, você acha Uber em algumas cidades do mundo maiores, mas bem menos quantidade, com bem menos viagens do que no Brasil, nós aqui, ele faz sucesso no Brasil, esse serviço, e nós usamos a palavra, usamos a empresa Uber para exemplificar, mas tem várias outras, esse serviço faz sucesso aqui, porque nós precisamos, o dia que a gente deixar de precisar, o serviço vai gradativamente diminuindo de importância no país, e é isso que eu falo, quando a gente fala de sintonia, Paulo, de inteligência emocional, é isso que falta, você quer pegar por uma demanda, de uma gritaria de um grupo específico, de políticos, e a população que se dane, ninguém está preocupado com o que a população pensa ou quer, se estivesse preocupado, olhava os números. Luiz, e tem um detalhe também, cara, que eu fico muito assim, regulamentado, quando eu vejo uma espécie de regulamentação, que isso para mim não é uma regulamentação, é uma imposição legal, que é quando você tem um cenário como esse, que é o Estado dizendo para os trabalhadores dos aplicativos, o que é melhor para eles, sem ouvir. Uma coisa que me incomoda muito, e eu converso, não atuo na área de direito de trabalho, mas converso com muitos colegas que atuam, o que eu vejo é porque não há uma separação dos tipos de trabalhadores que existem no nosso Brasil, a diversidade do setor produtivo é gigantesca, eu entendo que para alguns segmentos, inclusive por falta de educação no nosso país, você precisa ter ali uma certa proteção, para ajudarem, para que direitos, inclusive fundamentais daquelas pessoas, não sejam violados, então isso é muito importante, mas existem outros tipos de trabalhadores, por exemplo, que há várias situações de contratação de PJs, que é a PJtização, que a justiça condena, fala que é um absurdo, mas você está falando às vezes de uma estrutura de uma startup, onde você há trabalhadores, então o que me deixa um pouco chateado é sempre colocar no mesmo bolo os trabalhadores, sendo que a gente tem uma diversidade do setor produtivo e há várias espécies de trabalhadores, contribuindo com isso o quê? Vindo uma legislação que é impositiva, é o Estado novamente falando o que é bom para a população, sem ouvi-la, inclusive, então é isso que me deixa também, sabe Luiz, um pouco revoltado com essas medidas e faz justificar o quê? O Estado não pensa nas pessoas em si, no seu próprio interesse arrecadatório, infelizmente. E a gente cada vez mais percebe uma situação que pode se complicar, porque nós estamos falando agora do transporte de passageiros, mas devemos lembrar que boa parte, boa parte não, creio que quase a totalidade dos uberistas, dos motoristas de aplicativo, hoje tem nessa atribuição a sua principal remuneração. Então você vai correr o risco de aumentar ainda mais o número de pessoas desempregadas, sem expectativa, sem esperança de emprego. O presidente Lula prometeu na eleição e no seu discurso de posse, vou colocar o rico no imposto de renda, porque em 2024 pode ocorrer a mais simbólica briga no campo da justiça tributária do Brasil. É o imposto sobre lucros e dividendos pagos a sócios de empresas. O Congresso vai discutir aquilo que eles chamam de tributação dos ricos. Figueroa, você trabalha um pouco com isso, você na sua atividade como advogado, trabalha um pouco com isso, na constituição do corpo societário de empresas, rodes familiares, a sua especialidade. Como é que você vê essa tributação? Essa tributação tem efeito, eficácia, ou é só febre arrecadatória? Ô Paulo, ela tem inúmeros efeitos, e todos os efeitos muito terríveis para não só operações societárias, mas para o próprio desenvolvimento do Brasil. E efeitos do ponto de vista arrecadatório, quando você olha o tanto que o Estado, inclusive está precisando por conta desse déficit, mas principalmente por conta daquilo que a gente já discutiu aqui no Talks das questões tributárias do nosso país. Países desenvolvidos, eles arrecadam muito sobre patrimônio e deixam a parte de atuação das empresas, serviços livres. E no Brasil é o inverso. E agora eles estão querendo tributar os desenvolvidos são tributados, mas de uma forma o quê? Equalizativa, aquilo que fala no direito tributário, seletividade, a seleção de identificar as pessoas capazes de pagar os tributos é a forma mais adequada e é utilizada na tributação de dividendos. O que a gente tem que discutir quando vier esse projeto, principalmente aqui no Talks, para alertar as pessoas, é como que vai ser feita essa equalização e essa seletividade. Porque, imagine-se, hoje você tem estruturas e operações societárias de várias formas no nosso país, desde situações complexas de multinacionais que estão aqui no Brasil e que isso pode impactar na sua própria atividade, como também referente a pequenas empresas, que hoje você faz operações societárias pensando inclusive no futuro e na saúde de toda essa empresa do ponto de vista de gestão societária dos seus sócios, de herdeiros. Eu vejo com muita preocupação a gente tem que estar atento a essa situação que vai ser imposta para tentar identificar qual vai ser o impacto, seja nos negócios, principalmente durante as operações, o impacto que essa tributação pode ter e também na parte sucessória de todas essas empresas e da sucessão dos seus herdeiros. Então, vamos ficar atento para que aqui no TOX a gente possa discutir e apontar os defeitos e as coisas piores que ele pode causar para a nossa sociedade com essa ideia. Essa marca, essa insistência em falar em tributação de ricos, estão tributando ricos de verdade? Porque a tributação no Brasil ela atinge todo mundo e eu estou enganado. Está falando comigo? Com quem quiser. Nós somos três, vamos embora. Achei que você estava continuando o papo com o Figueiru aí. Ô Paulo, a questão é a seguinte, você, o cerdo da questão, vai tributar de verdade? Porque se for para tributar para a Inglês V, é bobagem. Agora, se for para tributar de verdade, cobrar o imposto, ter consequência para a empresa grande que não pagar, para o rico que não pagar, beleza, acho maravilhoso. O impacto que o percentual que é cobrado de imposto é de uma empresa pequena e média, ele dói muito mais na empresa pequena e média do que esse imposto cobrado de uma empresa gigante. Às vezes você fala assim, ah, mas a Vale, por exemplo, a companhia Vale, a Petrobras, paga bilhões em impostos. Pega que não paga, são os maiores devedores do Brasil. E segundo, que esses bilhões no balanço patrimonial dessas empresas vão doer muito menos do que os milhares no balanço patrimonial. É da minha empresa, por exemplo, da 98 ou de outra empresa de pequeno e médio porte. Só que o contrassenso do Brasil, Paulo, é que setenta e tantos por cento das vagas de emprego formal, principalmente, que o governo tanto gosta de alardear, mais criação de empregos formais, setenta e tantos por cento estão nas pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas do Brasil, elas geram quase quatro mil empregos todos os dias, não são essas empresas grandes. Aí a gente vai olhar lá no levantamento, nos levantamentos que são feitos, o Brasil tem hoje inscrito em dívida ativa quase um trilhão de reais de débitos que não foram pagos. A maioria débitos dessas empresas grandes, não são de empresas pequenas. Tem estado que a dívida ativa é duas vezes maior do que vai arrecadar. E a gente não vê, quer dizer, o governo não está preocupado em cobrar, por exemplo, a refinaria de petróleo Manguinhos, que é o maior devedor de impostos do Brasil, ou a Ambev, que é a segunda maior devedora de impostos do Brasil, ou a Telefônica Vivo, que é a terceira, ou a Sagra Produtos Farmacêuticos, ou a Droga Vida Comercial de Drogas, ou a TIN Celular, ou a Serpaz, a Cervejaria Paranaense. Esses são os maiores devedores do Brasil. Eles já têm bilhões de reais em impostos, bilhões. Se fosse cobrado esse dinheiro, não haveria necessidade da gente estar discutindo uma mudança de parâmetro para cobrar pessoa física e empresa de pequeno e médio porte. É isso que me incomoda, não é nem cobrar o rico, é a hipocrisia de achar que isso vai resolver o problema do Brasil, mas ninguém quer mexer com as empresas gigantes. Ô Luiz, e eu falo mais, isso que você está comentando, sabe, Paulo, na minha visão, é um Robin Hood às avessas com as empresas gigantes. Vamos deixar claro para todo mundo que está nos acompanhando, que o que gera, como o Luiz muito disse, emprego e movimenta a nossa economia são as empresas pequenas e médias. Pelo número, dentro de uma pirâmide da estrutura econômica, da estrutura empresarial nossa, essas pequenas empresas são elas que pagam os tributos, criaram, já há um tempo, a ideia do simples, é para simplificar o pagamento, é para simplificar o pagamento, mas o tributo continua sendo elevado proporcionalmente, como o Luiz disse. Então, esses detalhes que a gente precisa deixar claro e complementando sobre os maiores devedores, Luiz, essas pessoas, essas grandes empresas que estão aí, que você listou, que são as grandes devedoras do Brasil, elas entram com inúmeros recursos e liminares no poder judiciário que suspendem o pagamento desses tributos e, a partir disso, elas vão fazendo fluxo de caixa e vão tendo grandes escritórios de advocacia, que fazem o que em Brasília, Paulo Leite? Aquilo que a gente sabe, aquelas conversas, aqueles diálogos, aqueles jantares, tanto no STJ quanto no STF, contratam esposas de ministros para atuar e, no final das contas, Luiz, eles não pagam. Se não paga, a conta cai para quem? Para H? Para os pequenos e médios empresários no Brasil. Dentro dessa equação, meu amigo, infelizmente, a gente sabe que não vai para frente. Tributação... Esses dados que eu dei aqui, Paulo, só para falar, eu falei o nome de algumas empresas aqui, não adianta me encher meu saco depois, não, gente, isso está no portal da transparência, está escrito na dívida ativa. Essa refinaria Manguinhos, por exemplo, tem quase 8 bilhões de reais em dívida ativa, eu não acho que eles devem, não, está escrito lá, é o governo federal que está contando que devem ao governo federal em impostos 7 bilhões e 700 milhões de reais. Então, isso não é da minha cabeça, não, antes que alguém fale, ah, falando no nome de empresa, cara, está lá, está no portal da transparência, se nós não vamos ficar aqui olhando esse tipo de discussão que você está trazendo, é sem dar nome aos bois, né, Paulo? Eu acho que é muito mais honesto, inclusive, a gente trazer essa informação para o nosso ouvinte do que ficar com cuidadinho de falar nome de empresa aqui com medo de ser processado por um troço que está lá no portal da transparência. Então, quem quiser, vai lá, dá um Google que você acha rapidinho, em portal da transparência, devedores, está tudo lá. E que interfere, interfere diretamente no nosso entendimento de relação tributária, no nosso entendimento de desenvolvimento econômico, se você está falando em bilhões, você não está falando em troco de pão, não, você está falando em bilhões de reais devidos que poderiam impactar positivamente no caixa do governo e que poderiam estar agindo em favor de políticas públicas que fossem adequadas ao cidadão. A gente está vendo uma discussão, cada vez discussões mais absurdas. Ontem, eu estava em uma reunião na FIENG, estava em um almoço ontem na Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. O presidente Flávio Rosco e o presidente da FIENG abordaram uma questão extremamente sensível, falando a respeito dos benefícios que ele dizia, eu não sou o contrário, o Brasil precisa, precisa, tem um gap de renda que tem que ser cumprido. Mas ele falou, existe uma legislação em que o empregado consegue o emprego e perde o benefício. Mas se ele perde o emprego, ele tem uma demora enorme em recuperar o benefício. Então, isso faz com que essa mão de obra não queira perder o benefício. Portanto, não se ofereça ao emprego, não se ofereça ao trabalho. São regras como essa que fazem com que o Brasil fique em um lugar absolutamente desinteressante. São leis que não são claras, são tributações, excusas, obrigações complementares. O dia que eu estava conversando com o Walter Lobato, que é professor de direito tributário, um dos maiores entendedores do direito tributário nesse país, ele me relatando a questão de uma empresa média no Brasil dedica mais horas para poder declarar, para poder pagar impostos, do que para administrar e fazer gestão do pessoal dela. Você tem mais horas dedicadas a calcular impostos e verificar se está correto, não está correto, se tem ou não tem obrigação acessória, do que cuidar do seu pessoal, da gestão do seu pessoal. Então, nós estamos no buraco inverso desse país com essa discussão. uma coisa importante aqui, a gente está falando desses dias aí, ontem, essa semana aí, um dia dessa semana, que nós falamos duas coisas, sobre a dívida de Minas Gerais com a União, 160 bilhões que se alardeia aí, e nós falamos da classificação do Brasil, a possibilidade do Brasil chegar, se não me engano, em um trilhão de reais em dívida, no déficit da dívida pública, que não foi isso, Paulo? Isso, exatamente isso. Então, um trilhão de reais é o que o Brasil tem em dívida ativa. Se o Brasil cobrasse os seus devedores e recebesse o dinheiro que as empresas grandes devem ao país, ela pagava esse déficit da dívida pública. Minas Gerais tem 70 bilhões de reais em dívida ativa para receber de devedores. A dívida do Estado é 160 bilhões, mais da metade dela, quase metade dessa dívida já estaria paga se cobrasse os grandes devedores. Então, é só uma discussão do que está falando, Paulo. Gustavo. Paulo, eu só queria, sobre essa questão da tributação sobre dividendos, também deixar claro o seguinte, como no Brasil sempre acontece, vem algo impositivo, as pessoas buscam soluções para não cumprir aquilo que foi imposto pelo Estado. Então, o que vai acontecer? Vai ter distribuído, vai ter lucro, vai ter tributação sobre dividendos? as pessoas vão começar a descer todo o patrimônio dentro das pessoas jurídicas e não as pessoas físicas sócias das empresas e vão fazer toda a sua operação patrimonial, pessoal, de pagamento, de despesas, por aí vai, dentro de pessoas jurídicas, algo que, inclusive, já acontece muito no Brasil, né, Paulo? Então, na minha visão, acaba que isso vai se tornar ineficiente para essa situação e vai acabar tentando pegar um pouco do pagamento de dividendos obrigatórios que acontece na distribuição de lucros das empresas que têm movimentações de valores. Bom, nós estamos aqui por intervalo, fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a terra vai tremer porque nós vamos falar de aborto, Barroso está querendo pautar o aborto lá no STF, vamos entender um pouquinho melhor isso, mas é um intervalo rapidinho, a gente volta já. 98 Talks, oferecimento com as escolas SESI, você faz o futuro, inscrições abertas em sesimg.com.br e Copasa, a serviço dos mineiros, Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Então é Natal, você está brincando, né? Não, cantar outra música aí, essa aí não, esse ano, não, já está outra, cara, tem outra? adeus ano velho, não, quase que essa, Rodrigo, pode ver. Não quero lhe falar do que passou, não vou de retrospectiva, quero lhe mostrar o que vai ser, um novo jeito de encarar a vida, você vai mudar seu olhar, sintonizar, sintonizar sua coisa boa, traga o que faz bem e o que é melhor pra sua vida e transporte pra outras pessoas. Por mais que evolua, o mundo é computação, é umas coisas que só nascem vindas do coração, e sintoniza nossa rádio, web e televisão. E você vai entender que apesar de ter vivido tudo, tudo o que vivemos, tem 98 mil motivos pra vivermos, 98 mil motivos pra vivermos com amor e vão. Você pode até dizer que é o mundo agora, eu me peço só reclamando, mas se você virar na chave, pode ver, se você virar na chave, pode ver que um ano novo vem. No rádio, na TV, no celular, onde quer que seja, em 2024, a Rede 98 vai estar com você. Feliz ano novo. 98 mil motivos pra vivermos, 98 mil motivos pra vivermos, 98 mil motivos pra vivermos com amor e vão. Você precisa se informar, você precisa torcer, você precisa se divertir, e você precisa de música. Se liga na programação musical da Rede 98, que está totalmente nova, pra agitar o seu fim de semana. Do pop ao rock, clássicos e muito mais. Rede 98, porque você precisa de música. Qual que é a questão que eu parei pra pensar, e a gente está pensando muito nisso há muito tempo, mas será que as nossas escolas, será que as faculdades estão ensinando o quê pros nossos filhos, pros jovens, pro mundo que está em transformação? Será que a gente está preparando essas pessoas pra um mundo que não vai existir mais? Porque o mundo está ficando diferente. De volta com o segundo bloco do 98 Talks, deste dia de Natal, do dia 25 de dezembro, dividindo com você que está aí nos acompanhando esse dia que é especial, um dia de solidariedade, um dia de família, desejar a todos aqueles que nos acompanham sempre um ótimo, feliz Natal, porque Natal é nascimento e o nascimento faz parte do resto das nossas vidas. Então, que nós possamos ter aí, possamos renascer nos nossos propósitos de uma vida melhor, de uma vida mais cordial, mais gentil, mais próxima dos outros. Mas o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, diz que não quer pautar em curto prazo a retomada do julgamento sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Empurrar esse tema com a barriga, e aí, quem quiser de vocês participar primeiro, fique à vontade, porque empurrar com esse tema com a barriga não vai dificultando? Uma sociedade que está presa em discursos conservadores, sem a necessidade de estar presa, empurrar esse tema com a barriga não dificulta mais a discussão? Ô, Paulo, eu vou puxar aqui, viu, Luiz? É o seguinte, qual que é a minha opinião sobre toda essa situação? Concordo com você, fica uma situação tensa na sociedade, mas aí eu acho que cabe, inclusive, aí de uma forma muito transparente ao Supremo Tribunal Federal e os seus meios de discussão, diante de uma pauta extremamente polêmica, esclarecer de forma muito objetiva para as pessoas o que é esse julgamento. Então, vamos aproveitar essa oportunidade aqui na 98, para as pessoas que estão nos acompanhando, para entender o que é a descriminalização. Primeiro ponto, deixar claro para todas as pessoas, não estar legalizando o aborto. Aqui não está se falando em legalização do aborto. Aqui está se falando não criminalizar, ou seja, não condenar as mulheres que cometerem aborto do ponto de vista condenado, do ponto de vista criminal, serem presas pelo fato de terem cometido aborto. Então, essa é a pauta que está sendo julgada. Eu, quando se fala em descriminalização, e eu acredito que vai ser o caminho do Supremo Tribunal Federal, é para não condenar, para não colocar, vamos ser assim um pouco mais claro, não é que chega-se à prisão, mas é para colocar uma mulher que cometer o aborto dentro da cadeia. essa que é a situação da criminalização. Quando se fala em legalização, é uma coisa totalmente diferente, né, Paulo? E aí a gente precisa aqui deixar claro que a legalização é um procedimento de regulamentação legal, tem que ser feita pelo Congresso Nacional, e aí, onde mais me preocupa com o nosso Congresso, hoje, ele virou as costas para a sociedade, ele não escuta a sociedade, ele precisa, se for discutir da legalização do aborto, que ele passa a ouvir a sociedade, a partir disso, a ciência, a sociedade, construir uma regulação para que inúmeras mortes que acontecem em todo o nosso país não venha a ocorrer. É por quê? Porque quando se diz nisso, né, Pauletti, a gente sabe que quem morre é aquelas pessoas que não têm condição financeira, porque o aborto ilegal acontece no Brasil, e em muitas clínicas de pessoas que têm o quê? Muita grana. Agora, as pessoas da periferia, onde acontecem abortos também criminosos, é onde se coloca em risco também a vida da mulher. Então, isso que a gente precisa deixar claro muito e aproveitar para que o Supremo Tribunal esclareça para a nossa sociedade a diferença de descriminalizar para legalizar, porque aí a sociedade passa a ter mais consciência da importância do que é esse julgamento para a nossa sociedade. Paulo? Luiz, o que é que te parece isso? Eu sei que o Luiz até fez uma observação aqui no nosso grupo de trabalho, o Luiz faz a observação que assunto é difícil de abordar num dia de Natal, mas é uma pauta, é uma pauta política, é uma manifestação de Barroso. O que é que te parece essa questão? Seu microfone está fechado, Luiz. Eu fechei que eu estava falando no telefone. Eu já falei muito sobre esse assunto e, enfim, não tem muito a acrescentar não, Paulo, de tudo numa frase do próprio Barroso e que eu acho que ele tem razão. Ser contra o aborto é diferente de achar que a mulher que precisou fazer tem que ser presa e depois ele disse que não adianta julgar sem que a sociedade seja capaz de acompanhar o racional por trás dessa decisão. É mais ou menos por aí, completa um pouco o que o Figueiro falou, a sociedade brasileira não está amadurecida para esse tipo de debate. Olha, o presidente Lula pediu ao presidente Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, que dê prioridade ao PL 2630, o projeto de lei das fake news no decorrer do ano que vem. A ideia é sancionar o projeto até o período eleitoral, agosto de 2024. E Lula, e Lira, diz que vai pensar. Quando o Lira diz que vai pensar, vou falar direto para você agora, Luiz Fernando, quando o Lira diz que vai pensar, existe algum cálculo econômico nisso ou é só a suposição da minha parte? Cálculo econômico, Paulo? É, um cálculo. Paulo, deixa eu responder para ele. Deixa eu responder. É, uma economia pessoal dele. Mas é claro, você tem alguma dúvida? Existe algum cálculo do sistema distributivo econômico que um projeto de lei que é de interesse do governo possa passar na Câmara dos Deputados? Ou eu estou sendo maldoso demais, a minha mente é poluída, eu trato Brasília com desrespeito? Será que é por aí ou não? Sou eu, Paulo? Falhou um pouquinho. Pode ser, pode ser você. Traz comigo. Não, porque o Paulo sabe tudo isso. Eu tenho sempre comentado e tenho intitulado o nosso presidente da Câmara dos Deputados como o imperador Arthur Lira. Por quê? Porque muita gente fala ah, o diálogo do executivo com o legislativo não tem diálogo, não existe diálogo. Por quê? O legislativo pede e o executivo entrega. É simplesmente isso. Isso para mim não é diálogo. isso acaba sendo o quê? O grande imperador do Brasil que vai lá e coloca a faca no pescoço e acaba utilizando isso. O executivo precisa das suas pautas. Agora, e aí, Paulo, eu fico refletindo. Que pautas, que falta de estratégia política do executivo? Qual que é o interesse dele de pautar ação de PL, de fake news, pagar caro, vai fazer tanta emenda PIX para isso? Ele deveria estar aí preocupado com outras situações e principalmente com essa questão da fake news. Lá vai o Estado querer ditar as regras daquilo que é falso e que é mentiroso. A gente estava aqui um dia discutindo sobre aquele artigo do Fernando Schuller que acompanhou as eleições na Argentina e aqui vamos deixar, convidar as pessoas para acompanhar esse artigo. Está lá no blog do Fernando Schuller onde ele fala que na Argentina durante as eleições teve fake news, teve mentira, teve um monte de situações muito parecidas que aconteceu no Brasil, mas teve uma grande diferença que teve aqui no Brasil e na Argentina ocorreu, foi o protagonismo do judiciário ditando aquilo que é mentira ou não. A própria população que tem que ter essa liberdade de escolha para saber, inclusive, avaliar. Eu dei aqui um exemplo, recebo inúmeras fake news em grupos da família e que às vezes eu chego e falo, não concordo, passo para frente. Agora, colocar troca, esse projeto, Paulo, para mim mostra incompetência política do governo, um projeto totalmente sem retorno nenhum para eles e dar ainda mais poder para o imperador Arthur Lira. E aí, Luiz, eu fico incomodado com esse tema de pele, de fake news, porque esse mesmo artigo do Fernando Schuller faz uma reflexão, mesmo com o grande volume de notícias falsas que circularam na eleição argentina, não houve tanta preocupação da Suprema Corte, dos políticos em discutir tão veementemente fake news. parece que nós estamos requentando um assunto para poder justificar talvez a pouca informação do eleitor ou um sistema eleitoral que não convence todo mundo, não é mais ou menos por aí? Exato, e o mais engraçado para mim, Paulo, é como o PT agem como se eles não divulgassem fake news também, como se fosse uma exclusividade da oposição. E a gente sabe que não é, a gente viveu eleições passadas aí, eu sempre falo isso aqui, o que fizeram com a Marina Silva, por exemplo, há duas eleições aí para trás, foi um crime, e um crime de fake news também, se a gente quer classificar dessa forma. A eleição de 2014, em 2014, e depois repetida, repetida a mesma ação na reeleição de Lula, na última eleição, o que se fez com a Marina Silva, na eleição de 2014, foi o volume de ação maldosa, danosa, que a esquerda trabalhou em cima de Marina Silva. Eu vi agora, na eleição de Lula, outra vez, quando Marina se despontava como uma possível player nas eleições, o que se fez com ela? Fizeram contra Bolsonaro também, a turma do Bolsonaro fez contra o Lula, isso não normaliza, a gente não tem que normalizar, não autorizar ninguém a divulgar notícia falsa, agora nós temos que aprender a medir a água com o fubá, a entender o peso relativo e o peso real que essas coisas tem no processo eleitoral, e aí não tem que fazer uma lei só para isso, tem que pegar o que já existe de lei e responsabilizar quem divulgou notícia falsa, o problema é que a gente fica tentando, o Supremo Tribunal Federal agindo liminarmente por cima do Congresso Nacional, por cima da legislação, se avaliar simplesmente o que diz a Constituição Federal, o Código de Processo Civil, enfim, e as leis que a gente já tem, o Brasil consegue sim responsabilizar as pessoas que são as divulgadoras de notícias falsas que possam afetar o processo eleitoral ou atingir a honra de alguém, a dignidade de alguém, temos leis para isso, nós não precisamos trabalhar uma lei específica para atender a um grupo político e fazer uma graça eleitoral como é o que aparentemente querem fazer, uma perda de tempo danada e uma discussão que só vai terminar em mais troca de favores. Ô Luiz, você me desculpa, mas eu vi que você estava terminando a conclusão, ô Paulo, mas eu concordo plenamente com o Luiz o que a gente vê no Brasil e às vezes eu fico pensando, sabe gente, assim, que deveria um dia ter um levantamento de dados e de pesquisas de projetos legislativos que são discutidos ao longo do ano e a gente apontar quais são aqueles projetos que são eficientes para a sociedade são aqueles que a gente sabe que é por conta de baganha e de interesses políticos para cercadinhos, sabe Luiz? Seria interessante um dia a gente fazer isso, até porque quando se fala em fake news e eleições, eu sempre lembro, sabe Paulo, eu lá na minha infância aí, na minha querida Carmo da Cachoeira, nas épocas das eleições que não tinha internet, que não tinha nada, sabe que naquela época lá não tinha fake news? Os candidatos a prefeito, aquele carro de som, aquela maravilha, falando mal de um, falando mal do outro, a gestão, sempre existiu fake news, sempre teve, porque que agora, né, os baluartes, né, do que é a verdade, os baluartes da verdade querem agora impor, né, e determinar aquilo que é verdade ou não, sabe, eu acho que tem muita fumaça por trás disso, interesses, inclusive, autoritários do atual governo, sabe Paulo? Essa é a questão. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né Figueiro? É mais ou menos isso aí. Essa é a questão. Boa. Essa é a questão. Na semana passada, eu tive uma discussão com o Kertzmann, inclusive uma discussão acalorada com o Kertzmann no 98 Talks, porque o Kertzmann insistia em dizer que o Brasil tinha um processo pleno de democracia, e nós não temos um processo pleno de democracia. Atitudes como essa, de querer, de certa forma, cercear o que é direito de opinião, liberdade, informação, como essas e outras, o próprio Supremo Tribunal dando responsabilidade do que fala o entrevistado para o veículo de comunicação, deixa claro que nós estamos vivendo um processo autocrático. Esse é um processo autocrático e o Luiz lembrou bem, um processo autocrático que pode custar caro, que pode ter que pagar uma conta para a Lira para aprovar esse projeto, o que é mais, o que é lamentável se a gente pensar bem. Paulo, com certeza, e vai um detalhe maior, que saiu na semana passada na coluna da Malu Gaspar, falando que não tem mais negociação de centrão, o governo negociando com o centrão no Deslato, agora tem um centrão no STF, Paulo Leite, dá para acreditar nisso? Um centrão no STF? Politizado, e depois, quando a gente fala isso, é engraçado, eu tive duas discussões muito próximas, sobre democracia com o Kershman e sobre a politização do STF com a Luciana Nepomuceno. A gente está vendo claramente isso. É um processo em que você está colocando o executivo de quatro para os outros poderes, porque o executivo, de certa forma, concorda com a necessidade de, dependendo desses dois poderes, ganhar cada vez mais um espaço autocrático nas relações do país. Esse é um problema sério para se discutir. Precisamos, nós precisamos, quando você fala isso, alguns setores do pensamento brasileiro acham que não, você está falando isso porque você é contrário ao governo Lula. Gente, nós estamos vivendo um processo de aceleração autocrática. Até agora, não se apurou aquilo que aconteceu no 8 de janeiro. Até agora, não se tem uma resposta sobre aquilo. E agora, estamos, inclusive, com a possibilidade de termos indulto para aqueles que estavam presos pelo 8 de janeiro. Quer dizer, é difícil entender. Populista e autocrático é o processo que a gente vive hoje. só que tem gente que não consegue entender isso e não quer nem conversar sobre isso. Paulo, com certeza. E sabe que às vezes eu fico pensando, será que esse processo que você muito bem detalha, ele não vem desde a própria Constituição, não, Paulo? Desde as lideranças que lá já existiam, lideranças que eu falo não só políticas, empresariais, aquele capitalismo de compadrilho, que é sempre aquela troca de favor para ganhar um espaço, para ganhar um monopólio de uma atividade econômica, e principalmente eu fico muito chateado porque quando a gente olha para a promulgação da Constituição, por Ulisses Guimarães, que falou que era a carta cidadã, a cidadania é um dos grandes mecanismos de transformar o país em uma democracia, não é, Paulo? E a gente não vê isso claramente que não, óbvio que a gente vive uma democracia eleitoral, a gente não tem o exercício da cidadania como esse caminho de implementação da democracia, Paulo Leite, mas a gente fala que hoje está potencializado, mas quando a gente olha para a história, eu acho que desde 1988, acho que a gente nunca viveu isso, sabe, Paulo? E está difícil da gente imaginar um futuro para onde a gente possa caminhar para uma democracia plena. Eu não vejo nenhuma esperança para isso em democracia plena, continuo insistindo no tema de que temos só uma democracia eleitoral, só, única e exclusivamente uma democracia eleitoral. E a forma como eu sustento essa minha opinião, ela está embasada em índices que são conhecidos, índices técnicos, o VDEM da Universidade de Gotemburgo, os índices do Economist estão muito claros, dizendo que nós não temos uma democracia plena, é preciso que nós entendamos isso e tenhamos coragem, inclusive, de confrontar os nossos governantes, aqueles que estão ao nosso lado também, para, se nós quisermos alguma coisa melhor, alcançarmos uma democracia plena. Luiz, quer falar mais alguma coisa? Paulo, para mim, principalmente, a democracia precisa ter um povo livre e libertado das amarras. As amarras podem ser, desde benefícios que o povo precisa para viver e depende do governo para isso, até intelectuais e ideológicas. O povo brasileiro é preso em amarras intelectuais, ideológicas, e uma grande parcela da população é presa em benefícios que ela não pode viver sem. Então, enquanto a gente for preso a esse monte de coisa, é impossível se falar simplesmente em democracia. O povo só é livre se ele puder viver por conta própria e depender do governo para organizar a vida para fazer o dia a dia dele e não para beneficiá-lo, para sustentá-lo e para fazer com que ele tenha alguma dignidade. A dignidade tem que partir junto com o povo e não de cima para baixo. Então, não temos democracia, não vamos ter democracia durante muito tempo ainda, mas a gente tem que brigar por ela. E parte importante da nossa função aqui é essa, é legal saber que quem está em casa entende, acompanha, e o feedback que a gente recebe é sempre muito positivo. várias pessoas falam não concordo com quase nada que você fala, mas adoro o fato de você estar lá na televisão junto com seus companheiros do Talks podendo falar. Então, a gente tem que fazer uso disso enquanto a gente pode, porque isso pode mudar. Ô Paulo, só complementando isso que o Luiz está falando, eu estou com o tempo estourando aqui, já estão me chamando atenção, rapidinho aí. 30 segundos, só complementando isso que o Luiz está falando, é uma responsabilidade nossa como sociedade civil, se a gente quer um dia sonhar em uma democracia plena, eu acho que é uma construção cívica, é uma construção nossa como sociedade civil, e nós somos responsáveis por ela, a imprensa, as associações, seja de moradores, de bairros, de associações e por aí vai, nós como sociedade civil organizada somos responsáveis por uma construção de uma democracia plena no nosso país, Paulo. Queridos Talkers, muito obrigado, Feliz Natal para você Figueroa, Feliz Natal para você Luiz Fernando Rocha, para vocês e para suas famílias, Feliz Natal para todo mundo que está nos acompanhando, quem está aí agora nos acompanhando pela Rede Mais Record TV no interior, vai ficar com o Jornal da Record e quem está nos acompanhando pela Rede 98 com a retrospectiva que estamos fazendo de todos os programas da rede. Grande abraço e até amanhã. Termina aqui 98 Talks Oferecimento com as escolas SESI Você Faz o Futuro Inscrições abertas em sesimg.com.br e Copasa a serviço dos mineiros Minas Gerais Governo diferente Estado eficiente do Jornal da Record e o Jornal da Record